Hoje eu sou muito bem-vindo a esta casa, gostaria de compartilhar o professor para trazer esses alunos para estar participando desta reunião de hoje. E que o fato fosse repetido por diversas vezes, que todo professor pudesse trazer seus alunos a estar participando de sessões desta casa, que é importante para que a nossa joventude tenha entendimento e conhecimento de como funciona o legislativo. Muito obrigado pela presença, votem sempre. Bom, eu tive hoje diversas reclamações de... A gente tem um grupo, né? E eu me ativo apenas em três. Eu não quero nem acreditar que isso seja verdade. Então eu vim aqui hoje pensando em que hoje é o dia 1º de abril, dia da mentira. Por tantas coisas que eu acho que é mentira, não é possível que isso esteja acontecendo no coletivo. Então para mim hoje, 1º de abril, uma grande mentira que foi contada hoje foi que... No departamento de saúde, tem os motoristas da saúde que desenvolvem o seu trabalho com prazer, com dedicação, com carinho. Mas nós sabemos também que esse trabalho é um trabalho que estressa bastante e que ninguém é perfil. E que o motorista não tem um estudo suficiente como psicologia para entender e poder se adaptar a todas as reclamações que ele tem no dia a dia. Mas como se isso nada bastasse, fiquei sabendo aí e acredito que seja uma grande mentira nesse dia hoje, dia 1º de abril. Eu acredito que, por um erro de um motorista, que esqueceu de uma relação, foi descontado no pagamento desses funcionários, que impõe demais R$ 788,00. Foi descontado R$ 100,00 de cada um, como punição. E eu acredito que isso é uma grande mentira que nós estamos em 1º de abril, que é uma brincadeira. Mas a brincadeira também insistiu também dentro do departamento de saúde. Foi uma notícia boa que as agentes comunitários de saúde haviam ganhado uns jalecos para trabalhar. Ótimo. Vão ser identificados nas ruas. Excelente. Mas foi dado apenas um. E suja ou não suja? Suja. Elas vão para a estada de pó, elas vão para a fazenda, elas andam em diversos locais da cidade, e em uma veste só, mesmo que no jaleco, ele também suja. E esse grande dia da mentira, hoje, dia 1º de abril, foi dizendo que foi descontado do salário dessas agentes, que já ganha também um salário de R$ 9,14,00, depois de uma grande luta, de uma perseguição terrível que foi tratada de pedras dos locais, prejudicando substancialmente o programa de saúde da família. Foi descontado também um dia de serviço delas, foi remunerado. Eu acho que é mentira. É mentira isso aqui, não é possível, hoje é dia 1º de abril, e o pessoal não forçou na brincadeira. Outra grande mentira que contaram hoje, é que vão fechar a maternidade, hospital e policial. Eu também acho que é mentira, não é mentira, não é mentira, não é mentira, é um dia só. E os parques vão ser feitos em Leilândia. Eu não vou pedir uma missão de ofício, eu vou esperar que passe hoje, dia 1º, e que venha esse final do mês de maio, e que venha junto, para que nós vamos ter certeza de que isso se foi uma brincadeira de 1º de abril, ou se foi uma verdade que está acontecendo esse evento de policial. Porque, eu não posso acreditar, que o Iné vai fazer um pré-natal, que é tão importante, que foram feitos diversos estudos e incentivos para que as mães, assim que saibam o que está gravado, vá para o Hospital Autor de Saúde para fazer esse pré-natal, para que as nossas crianças policialenses, que até hoje nasceram aqui, e que daqui para frente, é possível se mudar isso daqui, não vai nascer mais um cidadão corecatuense, e sim de Holândia? Eu acho que é mentira. Eu não posso acreditar. Então, todo esse trabalho que foi feito, durante todo esse tempo, agora que as mães se entenderam a importância do pré-natal, deixem de fazer parte nesta cidade. O médico dele é bem. Não há de ter nenhuma explicação para o fato. Porque o hospital, nesta gestão mesmo, foi retirado de pequeno para médio e forte. Então, sendo assim, teria que estar preparado para receber as cirurgias, pequenas cirurgias e médias, não só no ramo da maternidade, mas como todas as outras. E quando essa cirurgia fosse feita, não deveria ser como se fosse um grande favor ao cidadão que está doente, precisando da cirurgia. Deveria ser apenas obrigação e exercendo o direito que o nosso contribuinte tem em ser bem atendido na saúde. que o nosso trabalho, essas foram as mentiras, que o primeiro, de amor, de amor, de amor. Lamentado, né? E hoje, eu poderia também falar aqui sobre os professores. Dizendo que eu estou formado em Administração de Inglês, e que fez o curso técnico em Segurança do Trabalho, que iniciei no curso de pós-graduação em Recursos do Rio, em que um dia fui convidado, para uma colega nossa, a dar aula aqui na Universidade do Maréu, num curso pós-médico. E fiquei todo feliz, né? De poder transmitir um pouco daquilo que eu sabia aos nossos jovens. E, como tudo, nós temos que ter aptidão para as cirurgias. Eu aceitei e fiquei lá por três anos. Até que chegou o dia em que eu percebi que ser professor realmente estava fora da minha realidade. Porque eu não tinha bom, porque o professor exigia, ser professor exigia ter bom, ter dedicação e ter nascido para isso. Então, é por isso que eu admiro para os professores. Aprendi na escola, na época em que o professor dava umas regadinhas para chamar a atenção, na época em que o aluno pergodecia bastante os professores, e acredito que seja toda essa época que nós, com o governador, estamos. a respeitar os nossos professores como grandes mestres. Sou neto de uma professora, que na época do decanário de infância, que andava de uma fazenda para outra para poder me ensinar. Muitos que aqui hoje têm seus fundos em uma universidade. não poderia estar aqui dizendo muito sobre os professores. da vergonha que eu senti, na quarta-feira passada, de ter risco em Curitiba, uma praça de guerra, onde não só se bastasse a polícia atirando balas de boate dos nossos educadores, como também um cenário de guerra, um helicóptero também atirando balas sobre aquele pessoal. E nada mais, nada menos fez do que crescer esse nosso planeta. Se hoje, esse cidadão que está aí, e é governador, com certeza, deve ter estudado na região de Londrina, com esses professores, com pais, com os avós, com esses professores que hoje vão andar de hoje, e na quarta-feira vão andar de hoje em Curitiba. E tirando um grande direito, um direito de aposentadoria, e a segurança do dia a melhor amanhã. O professor, como o nosso trabalhador seletista, nós trabalhamos, recolhemos nossos impostos, o INSS, e de uma certa forma, de um cheiro pra frente, nós pensamos na nossa aposentadoria, no desgaste que nós tivemos durante toda a jornada de trabalho, laborativa que nós temos, tivemos durante a vida toda. Que vem aí um governador, que quer e não só quer, como fez com que a Assembleia Legislativa votasse no projeto, e tirasse essa segurança. O número do gerador na conclusão, por favor. Sim, professor, já estou a terminar. Então, é verdade, que o professor foi, apanhou em praça, continua hoje, põe na Assembleia, eu sabendo se vai continuar, as manifestações. Eu não poderia dizer mais nada, eu até não vim hoje, que não é de costume, eu, vim de camisa, de manhã, é curta na sessão, mas é algo que eu tinha preto, pra mostrar a cor do meu coração, em relação à palhaçada, que o senhor já disse. Boa noite. Boa noite. Boa noite.